E passando novamente por São Paulo, eu vou hoje mostrar para vocês uma opção sensacional para curtir o final de semana. Vem comigo! Corrida de cavalos, lazer e entretenimento. Modelo de mochila está no Jockey Club, em São Paulo. Gente, assim, eu estou impressionadíssima. Eu nunca assisti uma corrida de cavalos. Essa é a minha primeira vez aqui e eu estou bem empolgada, assim. Estou apostando em vários cavalos. O Jockey Club de São Paulo promove corridas de cavalos todos os sábados e domingos a partir das 14 horas. E é possível acompanhar bem de perto toda a movimentação dos cavalos e dos profissionais do Turf durante toda a tarde. A entrada é franca e a programação familiar. Então, gente, apostei. Apostei no jaleco, que é o azarão dessa corrida agora, e apostei no Days Like This, que é o favorito. Torcer agora, né? Ou o melhor ou o pior, eles têm que ganhar. E assim, não foi dessa vez que eu ganhei o meu azarão. Obviamente foi um azarão e não ganhou. Então agora eu vou apostar de novo. As apostas são opcionais e para maiores de 18 anos, viu? E é possível se divertir a partir de R$ 2,00 nos pontos de aposta espalhados pelo hipódromo ou com as mensageiras oficiais do Jockey Club de São Paulo. Ganhei, ganhei! R$ 2,00! R$ 2,00? Você ganhou? Não, 2 vezes 1,3, acho. Então, acreditei nesse negócio de sorte de principiante e ganhei. Eu já indo agora buscar meu prêmio, ganhei minha aposta, não apostei no azarão e funcionou. Inclusive, o nome do meu cavalo era Sheffer. E o outro que eu apostei era Sontiante Lady. Eu adorei o meu dia aqui e com certeza eu vou voltar. Um esporte que eu não conhecia e um ambiente completamente seguro e bem familiar. Eu adorei! E se você gostou desse programa, curte, comenta, compartilha. Eu vou ficando por aqui, curtindo nesta tarde. E já sabe, domingo que vem, tem cidade nova! E aí E aí E aí Tchau.